Então acabou, não é? Acabámos de sair do filme. Acabou. Acabámos de sair do... Do Star Wars. Rogue One. Consegue a pronunciar do Smurfs, creio? Não. Se bem que um nome muito melhor era Star Wars Stardust. Era mais giro. Vamos tentar não spoiler nada. Não estou a spoiler. Não estou a spoiler. Não estou a spoiler. O Han Solo morre. Desculpa. Foi sem cura. Bom, gostámos do filme ou não? Eu gostei. Eu curti tanto o filme. Estava a doer um bocadinho. Eu gostei muito do filme. A única coisa que eu tenho a dizer que me distancia este dos outros é... É para mim esquisito ver um filme do Star Wars porque eu sei exatamente como é que acaba. E é esquisito ver um filme do Star Wars em que não há irmãos a coer-se. Sim, sim. Tem essas... É pá, mas se tu tens uma família fodida, davas uma excelente personagem do Star Wars. Exato. Vai para aquele universo. Sim. Sim. Só faltam os Maias. Não, sim. Mas que mesmo assim ia acontecer, não é? No universo do Star Wars. Por isso que estavas a dizer de saberes o filme, saberes o final do filme. Sim. Eu acho que foi o que eles fizeram. Eles disseram. Ah é? Já sabes o final do filme? Então vamos fazer isto o mais fixe possível para pelo menos que fiz a viagem. Sim. Mas há uma coisa... Há um grande elefante na sala. Tu concordas comigo? Já estávamos a falar isto. Concordei. Sei muito dessa teoria. Que é? Isto é um filme que custa milhares de milhões de dólares. Certo. Que só serve para justificar um plot hole no outro filme. Exato. Mas também... Anos e anos de pessoas a dizer como é que um tiro destruiu uma merda daquele tamanho? Malta espera. Estás ligado. Vamos fazer um filme de duas horas e meia que custa um balúrdio só para justificar um plot hole. Sem spoiler nada. Muito bem explicado. Tá. É bonito. É emotivo. É simpático. A história está muito gira. O robô novo é muuuito a fixe. Eles conseguiam fazer um robô melhor. Ou tão bom. Todos os filmes fazem um robô mais fixe. O robô novo é a melhor personagem deste ano mesmo. Sim. A pior personagem na minha opinião é o chinesinho cego. Puta merda. Ele foi dizer mal do Donnie Ano que é o melhor. Não me leves a mal mas é a personagem que é o pior. Olha. Os ceguinhos que vêm tens mil. Gajos que são muito bons com pau. Até no Walking Dead já há gajos bons com pau. Não, não. Calma. Eu acho que é a personagem mais tipo... Eu gostei muito porque eu gosto muito do ator. O ator é um ator de Hong Kong de porrada e é muito fixe. Está bem mas há atores que nós gostamos que já fizeram merda. Olha o Pedro Lima por exemplo. Que é um excelente ator que eu gosto tanto. E que já fez merda também. Não fez só coisas louras. Tem uma família que se calhar podia entrar aqui não sei. Sim. Com problemas. Sim. Não sei o problema não. Ah não o José Carlos de Praga é que tens problemas. São José Carlos de Praga. Eu confundo. Estiveste 3 meses em Praga não isto. Agora só sabes falar de gossip de Praga. Bom. Vejam o filme. É muito fixe. É muito fixe. Se calhar prometemos num episódio do Private Joke falar um bocadinho com mais calma. Ah não acabou o Private Joke? Não. Não. Ok. Se estamos a gravar isto no meio da rua ao frio é porque isto não acabou. Exato. Estamos no meio da rua. E quem for ver o filme atentem só nos Def Punk que são os maus. São os que disparam os canhões todos. São os Def Punk. Quanto é que vais dar no filme ao fim? Eu acho que vou dar um 7 e meio. Vou dar 7 e meio portanto vais dar um 7 a 8. Ou 7 a 8. Eu vou dar 8. Eu vou dar 8. Um 8 muito claro. Um 8 muito claro. Muito claro. Porque és racista como a meia hora. Portanto o 8 é claro. E pronto é isto. É isto. Veniu a viu de cenas. Tchau. Não valeu a pena. Vai ter frio para fazer este vídeo. É isto.